Fala pessoal, quem fala de bom pessoal e chegamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal E eu tô aqui com o Gnomo Vitão, já preparado com os preparativos pra Natal gente E galera, estamos aqui trazendo um mini game muito louco que é chamado de Floodscape Onde é, o próprio nome já diz, que a gente tem que escapar de uma enchente que vai vir Só que durante, enquanto a gente vai escapar dessa enchente, vai ter diversos obstáculos, diversas coisas Que a gente tem que ativar pra abrir portas pra conseguir fugir junto com o pessoal É um mini game bem difícil, mas muito louco, mas então pessoal, vamos lá pro vídeo e a gente já volta aqui Pessoal tá começando aqui, ai meu Deus, ai ai jumbinha, começou boi, começou e agora? Ah gente, eu super pulo fião, aqui a gente vai, alcione, alguém vai ter que alcionar aquela par lá no meio Alguém acionou né? Meu Deus, caiu uns vidros na minha cabeça Eu já tô chegando aqui no final gente Ai não, não Ai não, o que aconteceu? Sobe, sobe Não Vitão Ah não, morreu, eu vi a morte hein, eu vi a morte galera Ó, mais ou menos não seria assim pessoal Esse aqui é o primeiro mapa, é o mais facinho que tem E vão ter diversos outros mapas, então a água vai começando a subir E quando tiver todo mundo aqui, ou que tá vivo né Essa porta abre e a gente vai pro segundo mapa Eu se não me engano são três mapas e um desafio final É que a gente tem que começar a clicar, abrir uma combinação E daí, ai, meu Deus, suporte, o que que é isso? Suporte, 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 eu nunca fui bom de suporte Aqui, aqui em cima Tá, a gente tem que ativar isso aqui Ir aqui, ativar esse Boi, onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Me guia Na salvação Ah, pra lá, pra lá Alguém vai ter que ir naquele cantinho Boi, é, vai pra lá Vitão, você morreu mesmo hein Me explica Aqui, cheguei Já tô vivo Ô galera, eu realmente tô dando sorte Porque eu sou ruim nisso aqui Eu não sei, eu me considero ruim Aí vai Solução temporária, gente E o que que é isso que vai acontecer com a minha vida? Tá, eu vou ter que pular naquele Nesse aqui Não Vai, 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 ativa Meu Deus Esse é aquele lá Esse é aquele? Qual, aquele? Aquele lá Aquele lá? Você sobe o coelho lá e cai A água tá na minha mão Você sobe o coelho e cai Água subindo, água subindo Ah, meu Deus, gente Esse aqui é problemático Pera aí Vamos pensar, vamos pensar na solução Arraia Venha Cheguei, consegui E agora? Piu Não Então, né Ô, eu tava conseguindo Eu tava conseguindo Ah não, gente Pessoal, tá começando aqui mais uma partida Eu, eu quero dizer assim que Eu tô com muita sorte, sabe Ai, meu Deus E esse aqui, o que que a gente faz? Bum Eu vou morrer Bum Pera aí, eu ativo aqui de cima Eu ativo de cima Gente, a gente tem que ser que nem o James Bond aqui Fazer um bondinho Bondinho e companhia Ai, a água tá subindo, boi Cuidado Toma, muito cuidado Quase que eu vou fazer um patinete no céu Aí, já tô aqui, já tô aqui Terminei Opa, olá, amiguinho Ó, gente, agora o Vitão não morreu Vamos torcer pro resto aqui Oi, caçou Chapéuzinho Hã? Chapéuzinho Eu e meu chapéuzinho Ele parece aqueles camareiros de hotel, sabe O que? O que? H? Como assim? Soltava o cabelo? Não é aqui, né? Não, eu Não, aqui nesse não Não salta Cadê a pessoa que tá viva? Eu não tô vendo Tá ali, ó Onde? Eu tô comendo que essa porta fechar na minha cara Eu não vou... Ai! Fechou em mim! Boi! Ah, não Tô sacanagem Ela fechou na minha cara O cara tem a boca, gente Ah, meu Deus Galera, voltando aqui A última partida foi um completo engano na racionalidade divina dos humanos Manda que a porta não fecha em você de novo Ô, toma Eu vou falar agora que eu vou sobreviver Porque, gente, eu percebi que minha boca é santa Pelo amor, hein Pelo amor! Nossa! Eu já ativei dois, hein Se eu ativasse três eu ia ganhar um boost, gente Ai, tô aqui Eu não vou nem ficar aberto dessa porta desgraçada aqui, não, hein Eu tô com medo Oi, como que eu subo aí? Então, vem pra cá, meu amigo do pão Vai pro meio Isso, agora pula pro lado Pula pro lado Isso Não! 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 Ai, que susto Ai, que susto Meu Deus Isso, tá muito bom Ô, gente, tá tudo acontecendo estranho hoje Até me pensei aqui do lado e ficou Meu Deus, que susto que eu levei E, ó, pessoal Pra quem não sabe o que são essas coisas na minha mão Isso aqui é como a gente já jogou bastante É, a gente ganha uns Uns power up Por ter jogado bastante Esse aqui Ele dá super pulo E esse aqui Ele dá uma velocidade imensa pra gente Ô, isso aqui não vai dar muito certo, hein Essa aí é a velocidade Ô, não Pera aí Eu vou mostrar aqui, gente Ai, não Eu vou Eu vou mostrar pra vocês Calma aí Mulher, ativa lá embaixo Você tem que ativar lá embaixo Calma aí Vou ativar aqui Vitão, me espequita Água 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 Eu não ativou ainda Não ativou Ativou sim Não, ativou Ativou Ativou, filho Ativei Ativou, ativou Ah Ai, 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 ai Calma, será que eu... Ai, morri meu Deus Eu consigo Vai por trás Por um bom Não Por um guinho Gameplay Deu certo Na velocidade Não vai dar certo, boi Vai dar certo Vai dar certo Terminou Nossa, que cagada Eu fiquei nervoso, hein Ai, esse aqui é aquele Mulher, vai Aí, aqui Agora, aqui É uma mulherzinha, né? É, sim Agora ela vai abrir ali A gente vai abrir um aqui Isso Aqui eu ativo a velocidade Pra ir mais rápido Ai, eu tô preso lá dentro Eu sambou Ô sambou Aí, pronto Agora aqui Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pui Aí, eu tenho que ir naquele canto Jurema Jurema Eu já sei se você dá Super pulo ali, criatura Mas não, a mulher Daí eu vou Ah, não, é que ela não ativou Ela não Ela não tinha Peraí, eu vou Tá, a velocidade é aqui Ai, gente, eu tô com medo Eu tô com medo A gente tá muito perto do final Essa é uma das últimas, né? Ai, caraca Caraca, que caraconas É a última essa Vai, mulherz Aí, daí depois A gente vê aquela parte Que a gente tem que decifrar Uns códigos E daí, com isso Vai, bala Aí, vai Ah, não Ela para no meio do caminho, né? Aí, foi Aí, agora É a última É a última Ah, não Pronto Fih É só e fácil Que isso? Eu ganhei bônus Bônus de rodada Porque eu ativei muitas caixinhas Eu acho É, galera Eu tenho um tempo Para conseguir passar nisso aqui Aí, eu Então, né? Mas veio um bônus? Veio um bônus para mim Mas eu caí dentro da água Estamos aqui para a terceira partida Ô, Vitão E o Vitão, gente Ele escolheu um mapa Ele pegou um robô Ih, o terceiro mapa, hein? Aí, o terceiro Qual que é? Não sei Ai, eu já estou com azar aqui Pelo amor, hein? Pelo amor Pelo... Ai, Vitão Meu Deus Eu estou preso Na gueba Tá, eu não sei onde eu estava preso Eu realmente não sei E o que? Já abriu já Já abriu? Nossa, abriu janeiro Não, o que eu estou falando? Abril, março Peraí Eu estou bugado Aí, pronto Aí Aí, agora eu posso fazer a contagem Ô Qual que foi o terceiro mapa que você escolheu? É uma surpresa Nem eu sei O cara pegou e selecionou Ah, o pessoal está morrendo tudo Essa porta Eu não vou ficar nessa porta, hein? Ela tem o costume de me matar Pelo amor de Deus Estou bem na outra Amigos Eu estou me sentindo no Titanic daqui a pouco, hein? Só que lá não é uma enchente Lá é um... O que aconteceu? É uma enchente, né? De certo modo é uma enchente Enchente de água salgada Existe Ai, começou Começou E agora? Mãe enchente de água gelada Ai, ai Mãe enchente de água gelada Ai, para onde que tem que ir? Pinduquinha Ah, tá O cara foi no verde Eu vou no azul Eu vou no azul Tá, e agora? Ah, liberou geral aqui Ai, boy Eu buguei na... Na pilastra Estou chegando Você já terminou? Ah, era só ter pulado ali Não precisava... Eu estou com medo Galera, por quem não sabe? Eu não estou gravando isso aqui no PC Que eu sempre gravo Eu estou tendo grava no notebook Porque no meu PC O Roblox não está abrindo De jeito nenhum Ou seja O FPS é que cai muito E eu quase morro Meu Deus Cara, vem aqui Amigo Lohane Lohane Vem aqui Lohane Ih, gumes Ah, não Ah, não Morreu Não acredito Ah, e esse? Oh, é o melhor mapa, hein? Raising Towers Esse aqui é bom, hein? Ah, esse? Cagado Oh, Vitão, eu amo esse mapa, gente Vai lá, Vitão Vai lá, Vitão Será? Vai Vai lá, meu amigo Guaravitão Guaravitão? Isso Eu estou com medo de cair Aqui Boa Vai, 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 vai Isso Ué Vitão Quase que eu caí também Eu não sei por que Tá, vamos terminar, gente Vamos terminar isso aqui Vamos terminar Pra mim estava sem o piso aqui Sério que estava sem o piso? Ah, por isso que eu caí direto Tá Você pega da direita Daí eu pego da esquerda, tá? Aí Vai Vai Aí Boa Eu não consigo entrar Por ti O que aconteceu? Aí foi Tá, eu vou na esquerda aqui Ai, gente Eu não sei que Ai Nossa senhora Eu vou ter que abrir Eu não consigo descer agora Ai, eu não sei a combinação, gente Aí, pronto Então vem aqui, meu amigo Eu tenho que dar a mão Ah, não Peraí Ai, água Água Eu vou ter que ir embora, boi Fui Fui embora Ah, não Ó, gente Escapamos com facilidade Aqui mais um Mas então a gente tem um Pra também mais uma outra aqui A gente já volta aí Galera, estamos começando aqui mais um E a gente resolveu mudar de dificuldade A gente não está mais no fácil Agora a gente está no médio Pra tentar apimentar um pouquinho Ai, meu Deus Se no fácil a gente já morre Né? Peso no médio Peso no hard daqui a pouco Boião, desde onde vai Ai, caramba Eu não sei Boitatão Eu vou ter que salvar todo mundo Não é possível Eu vou salvar meus amigos Aí, ativei 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 Quase caí lá embaixo Meu Deus Ia ser um mártir, hein Por que os caras Por que os caras estão indo ativar O que eu já ativei Aí, terminei Nossa, gente Salve, hein Estou me sentindo O cara lá no Com os VR Jogando Nossa, pessoal Opa Opa, olha A água sobe mais rápido No médio Olha a impressão Olha isso aí Que isso Oh, mas vai sobreviver bastante Oh, vai sobreviver bastante Ela vai engole alguém Ai Esse mapa Esse mapa não Esse mapa não Esse mapa não Podia ser tudo Menos ele Ah, não É fácil esse, né Ai, foi jogado também Pafuncinho Ô, seu Pafuncio Ah, agora está subindo Boi Ai, pronto Veio a plataforma da vida Pronto, que a gente vai Tá, eu estou tentando Ir para o lugar certo Ah, é por aqui Pelo ladinho Pelo ladinho Ó, gente Eu não vou ativar a velocidade aqui Que eu tenho medo De perder o controle Na velocidade suprema E daí Ai, Boi Onde você está? Meu amigo Não Então, né Você está vivo? Você está vivo? Vou te expectar Vamos ver, gente Não, não estou mais Ah, não está, gente Então Usei vida extra Você está Ah, cagão Pera aí, vamos ver Só está o Vitão, gente Só está o Vitão Nossa Nossa Agora você está morto Agora o Vitão está morto Eu nem subi no negócio Ah, não Vai, vai Vai que você consegue Vai que você consegue Meu Deus Vai dar bosta, hein Você não tem o super pulo? Usei agora Então, né Tá falada Meu Deus Galera, começamos aqui Mais um Nossa Vai Eu peguei vida extra também Pra onde que eu tenho que ir? Eu não sei, meu amigo Quaxinim Aqui, aqui Arábico Pra onde que eu Ah, tá Boa, boa, boa Aí, abriu aqui Abriu aqui Abriu aqui Abriu aqui Ah, pra esse lado Pra esse lado Ah, não Já abriram Sobe aqui É pro lado aqui, boi Pro ladinho Onde você está? Eu já cheguei no final Entrei Isso Boa Ó, a gente Se separou Mas deu certo Se separou Deu Eita Eita Pelo igual Scooby-Doo Scooby-Doo Ah, isso aqui é facinho Aciona aqui atrás, né Quando tem o super pulo Aí é bem facinho Aí eu alcionei aqui Ele não Alcione A água já vai subir Ih, é mesmo Ó, gente Tá pagado Ó, a água no médio Sobe mais rápido Eu tenho certeza disso Agora Eu nunca tinha parado Pra perceber Ah, não Ô, e uma água hard Como que é? Tô chegando É pior que a água easy Aí, terminamos Tá todo mundo sobrevivendo Eu peguei uma vida extra, gente Ah, não O cara morreu na porta Vitão, é nóis É nóis na fita E o coração na palpita Peraí, tem uma coisa lá embaixo Tem uma coisa lá embaixo Que isso? Não, uma lá embaixo Aqui, ó Ah, tá Certeza? E agora? Pra onde a gente vai? Peraí Sei Aqui, aqui em cima Aqui Nossa, se a gente não tiver super pulo Você subiu aí? Vai pulando pela quininha Ai, já abriu Já abriu a saída, boi Vem, vem, vem Não, Vitão Volta Isso Isso Ah, não Como? Ah, vida extra O cara tem a vida extra Agora que eu lembrei Ô, vamos ganhar mais uma, hein Agora no médio Aí que tá Tá caindo água já Tá vindo água Vai, vai, vai Vitão Eu tive que ajudar Foi, galera Terminou mais uma aqui Pessoal, voltando aqui Vão lá Eu ainda tô com a minha vida extra, hein Ela ainda tá contando Ela está contando Flood Freezy Como que é isso? Tá tipo Parece que tá nevando nisso aqui Credo É o Titanic mesmo Boi, cuidado pra não ficar no gelo Que você perde vida Eu acho Nossa Ai, eu caí lá embaixo Que agonia Que agonia Vem, vem, vem Você não consegue pular? Você não consegue pular? O gelo, tipo, não dá pra fazer Nossa Ah, você morreu Cagada Tá, gente Agora eu tô sozinho Estou aqui abandonado Um soldado Nos deixou Aqui Oi, esse heart Esse heart tá mais fácil Do que o médio Alguns do Easy, na verdade Aqui Eu vejo você Aqui, ó Já vou terminar Segunda E o próximo Eu tenho vida extra Que eu posso morrer no início Ah, filho da mãe Filha da mãe, gente Eu vou ganhar aqui Na cagada Não, mas... Que isso? O cara me jogou lá em cima Você viu isso? Pera aí Só por isso Eu vou dar uma ajuda aqui Aí, agora eu subo aqui Pra onde que eu vou? Ai, a saída tá lá A saída tá lá Meu Deus Eu vou morrer Morri Ai, usei a vida extra Ah, mas você tem vida extra? Nossa, que cagada, gente Ó, a vida extra Que fez eu Prevalecer aqui Cadê o meu amiguinho? Meu amiguinho Sando batata Ele chegou Eu não sei Ele chegou Eu sabia que ia morrer Naquele espilarzinho Ele é um bobo construtor Ai, agora já vai vir Agora já vai vir Abriu Abriu Maio, junho E acabou Ah, não Galera, então agora Vamos lá, meu irmão No easy Pra tu fechar aqui Com chave de ouro E a gente já volta Olha o espectando O espectando você Vem, vem, vem Então, vem, vem No hard Hard, hard Intermission Intermission no hard Corre, 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 corre Corre Ai, a porta não abre Vem, põe Eu trou Caraca, galera A gente veio aqui mais uma no hard E vamos ver Vamos ver no que que vai dar Eu tô com fé Pura cagada Que eu entrei na hora Pura cagadona Ai, aqui Aqui embaixo Eu tenho que abrir Pôs cara Pôs boi Ai, água Água tá vindo Água tá vindo, boi E agora Pra onde eu vou Onde você tá Eu só ia na porta Eu só ia na porta Eu só ia na porta Mas onde tá a porta Portinha, porteira Então Tô aqui já Eu quase caí Eu quase caí Eu quase caí Ai, cheguei Nossa, eu fiquei nervoso nessa, hein Meu Deus O cara tá vindo O cara tá vindo O cara tá vindo Ô, pra quem não tem super pulo É bem difícil isso aqui, hein É completamente mais difícil Ô, é muito É bem mais, gente Aí Que mapa é esse? Que mapa é esse? Nunca vi Nunca vi na minha vida Ô, nunca vi mesmo, hein Ai, como que eu ligo o verdão lá em cima? Pera aí Verdão? Açucareiro Aí, vão na ponte, meus amigos Morri Aí, já foi Você morreu, boi? Ah, não Você tá brincando, né? Ah, não Vitão, vem, vem, vem Vem, vem Pula Que cagada Vem, vem, vem Isso Tá acontecendo? Eu não sei Você ficou no meio da água Você tá lagado Ah, não Tenta Tenta com todas as suas forças Tenta entrar Não Entrou Nossa Que isso O cara passou Tipo, quando a porta fechou O cara entra, né? O cara desafia as vezes a física, gente Esse aqui é bom Aí eu fico aqui Se eu não tá portável Porque eu não consigo sair Ah, não Ô, já tô aqui Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 água subindo Água subindo Gelinho, gelinho Provavelmente agora eu vou morrer Ah, não, Vitão Não morra Prevaleça Eu usando esses hacks aqui Ai, eu vou ter que ativar aquele sozinho Ninguém Ninguém Serviu Ah, eu tô querendo água Esse é o lag, gente Esse é o bendito Fruto do lag Cadê a porta? A porteira Eu não sei aonde que eu tenho que ir Ah, pelo lado Ô, eu vou sobreviver Eu vou sobreviver, boi Pera aí, agora eu pego o pulinho pequeno Aí, foi Cagada Aí, agora vamos Destrancar isso aqui Destrancar Boi, eu não sei Eu não sei abrir isso aqui Cara, me ajuda Aí, foi Foi, foi, foi Boi Bônus, 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 boi Foi no bônus Estou no bônus Vou terminar, gente Terminar no bônus do hard Ai, será que eu vou conseguir? Eu não tenho certeza Oito segundos Sete Seis Cinco Três, dois, um Terminei Nossa, que cagada No 0,1 segundo Pra acabar, gente Nossa Mas, pessoal Então, esse aí foi o vídeo Se vocês curtiram Deixa aquele joinha Que isso é muito importante O canal do Vitão vai estar na descrição Mas, então, gente É isso Até mais Falou E fui Vrububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub